Música Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso de Araraquara. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. No último programa nós tivemos quatro ícones da história de Araraquara. O empresário da contabilidade, Lorival Letício, do Escritório São Paulo. O Sérgio Bergantin, que vestiu a camisa número um da ferroviária por 389 vezes. João Milani Veiga, advogado que se prepara para as eleições da OAP. E a quinta subsecção de Araraquara é a chapa número um, experiência e renovação. Ele foi protagonista da história com os companheiros de chapa. O Benedito Rocha, o Tiago Romano, Adriana de Alcântara e Adriana Galhardo. Aliás, a Adriana é irmã da Sandra Galhardo, que foi presidente da OAP. E, indicada no quinto da Ordem dos Advogados de São Paulo, é hoje desembargadora do Tribunal de Justiça do nosso Estado. E o Veiga foi vice-presidente na administração da doutora Sandra. A Rosana de Andrade, cirurgiã dentista, juntamente com a irmã Sandra e o irmão Carlos Eduardo, eles fizeram parte do destaque da odontologia, resultante de uma família ferroviária. Uma família de muito trabalho, de muitas lutas. E está começando o programa de número 57. O protagonista desta edição é o advogado Guilherme Loria Leone. Ele encabeça a chapa 2, renovação e tradição. Matheus Leonardo Conde, é o vice-presidente. Bianca Monteiro Galitesi, secretária-geral. Gustavo da Silva Mizuraca, secretário-adjunto. E Felipe Tramontano, tesoureiro. Eles se preparam para as eleições da OAB no final deste mês de novembro. Mulher tem probabilidade maior de sofrer infarto? O médico cardiologista Linel Biazotti vai explicar nos mínimos detalhes. A mulher tem artérias mais finas e artérias que obstruem com mais facilidades, junta placas de gordura com mais facilidade. Saudade daqueles que se foram. Um espaço reservado para as pessoas carinhosas e hoje da vizinha américo-brasilense, que já foi filha da morada do sol. O deputado Roberto Massafera, enquanto relator do Tribunal de Contas do Estado, faz uma sugestão pertinente. Em meio minuto, mais um protagonista da história. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores, desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara, comprometido com a aspiração popular. As rotativas do Jornal Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 3336-2022. O Guilherme, como é que foi a sua vida até hoje? Bom, Paulésio, agradeço a oportunidade, em primeiro lugar, para a chapa, de nos apresentarmos as propostas. Bom, eu venho de uma família de advogados, meus pais são advogados. E nós advogamos juntos. Temos um escritório, advogamos em causas relacionadas a direito de família, particível, trabalhista em geral. Com base nisso, como meus pais já eram advogados, então escolhi essa profissão para que exercesse também. Como nós temos a ideia, é uma profissão que nós buscamos renovar os anseios dessa profissão para resgatar a tradição dela. E como nós dizemos, é uma profissão para que a gente se adeque ao que seja necessário, para que possamos também indicar aos nossos filhos. Bom, eu estudei na Faculdade de Direito de São Carlos, me formei em 97, e dali, quando eu colei grau, eu já comecei a fazer uma especialização em Direito Civil e Processo Civil pelo NPG. Na ocasião, era sediada pela Uniara. E depois, com isso, paralelo a isso, na verdade, comecei a buscar também a situação de mestrado. Buscar o mestrado que hoje não tem, melhor, naquela ocasião não tinha a abertura que tem hoje. A abertura que eu digo, o número grande de faculdades que oferecem o curso de mestrado. Então, naquela ocasião era um pouco mais difícil. Mas, mesmo assim, eu sempre gostei dessa situação acadêmica. Nos bancos da faculdade, eu com os colegas ali, eu que organizava os trabalhos, eu que pesquisava, então tinha o auxílio dos colegas. Então, parti para o mestrado, concluí o mestrado, escrevi um livro, na verdade, a dissertação de mestrado, ela foi tida ali, indicada para uma editora e houve a publicação de um livro, naquela ocasião, em 2005, pela editora Juruá, de Curitiba. E depois, nós, eu continuei, então, sempre advogando, sou professor, milito, sou advogado, essencialmente advogado, né? E, a partir daí, então, também comecei a buscar, continuar, né? A buscar aí novas especializações. Até que, final de 2009, eu concluí um MBA em Direito Empresarial pela AGV, né? Então, assim, essa é a minha breve carreira, vamos dizer assim, tanto na área jurídica, no modo sentido da advocacia, e também como professor, sou professor há 11 anos e meio, atuo em escritórios de jurídicos, né? Relacionado a atendimento à população e tenho aqui algumas atividades voltadas ao direito, especificamente direito civil e ética profissional para outros cursos também. A sua chapa, a número 2, propõe oferecer o quê para os advogados? A atuação de uma gestão frente à OAB é para resgatar ali, com base no próprio estatuto da OAB, resgatar ali, buscar ali a situação que o advogado precisa. Então, nós temos ali situações administrativas e situações, então, de classe. A gente pode dizer que as situações administrativas em que a gestão deve se preocupar são situações que vão influenciar, talvez, a um prazo longo, não no momento. Não é uma situação ou uma participação que você crie que vá aparecer, vamos dizer assim, usar esse termo, né? Mas é uma situação que vai influenciar ou buscar ou deixar para as próximas diretorias questões que devem ser iniciadas. Então, hoje, quem ingressar na diretoria da OAB vai buscar aí, na verdade, vai analisar aí situações já anteriormente efetivadas e tentar, então, solucioná-las, definir aquilo que está pendente para fazer, né? Ou, então, renovar realmente ou criar alguma coisa de início. Nós temos aí as propostas, nós temos o nosso site com a complementação das propostas. E o interessante é que nós estamos tendo uma receptividade muito boa dos colegas, inclusive no que diz respeito às sugestões. Então, isso foi uma coisa que nós, nós, os colegas, doutor Matheus Conde, doutora Bianca Monteiro, doutor Gustavo Mizoraki, doutor Felipe Tramontano, que acompanha a Chapa 2, Renovação e Tradição, foi uma condição que nós definimos em conjunto. Foi muito interessante, porque quando conversamos, todos tiveram a mesma ideia. Qual? De o advogado participar da diretoria. Não é aquele advogado que deve lá somente reclamar, né? Não é o advogado que deve questionar, deve fazer, porém, estar junto. Então, nós temos a ideia da gestão participativa. O advogado estar na OAB, trazer ideias, propostas, cobrar, né? Então, esse é um dos pontos principais. Uma outra situação, e eu penso que seja uma das principais bandeiras aí de nossa chapa, é descentralizar o poder da OAB local. Hoje, nós temos aí, a OAB, toda a subseção deve ter aí o seu caixa, né? A sua conta bancária. Mas, para que possa gerir isso de uma forma adequada, ela precisa de uma autorização de São Paulo. Hoje, o modelo é esse. Não que esteja certo ou esteja errado, mas nós precisamos descentralizar isso. Como? Nós vamos buscar isso daí. Nós vamos exigir dentro da legitimidade que nós temos perante o Estatuto. O Estatuto, ele determina que o Conselho Seccional de São Paulo, ele define dotações orçamentárias. E, a partir daí, então, as subseções conseguem definir aquilo que melhor necessita para a sua atuação. Então, nós precisamos ter essa liberdade, claro, prestando contas, demonstrando aquilo que realmente seja necessário. Mas essa é a bandeira principal. Vamos ouvir o Matheus Conde. Doutor Matheus, grande amigo. Meu nome é Matheus Conde, sou concorrente ao cargo de vice-presidente na Chapa 2, Renovação e Tradição, que tem como presidente Guilherme Leone. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Guilherme pela honra e pela oportunidade de estar concorrendo ao seu lado às eleições da quinta subseção de Araraquara. E digo honra considerando o seu currículo e o seu conhecimento técnico, o que, na minha opinião, o Guilherme seria o mais capacitado a exercer a presidência da UAB Araraquara. Com relação às propostas da Chapa, Renovação e Tradição, eu gostaria de destacar a gestão participativa, que tem como objetivo a participação de toda a classe de advogados, toda a classe de advogados, na escolha das necessidades e prioridades de atuação da nova diretoria, visando a que a nova diretoria consiga atingir a todas as necessidades dos advogados da quinta subseção. E agora chega a vez da Bianca, a Bianca Monteiro Galitesi. Doutora Bianca. É uma honra estar participando, ter sido convidada para participar das eleições locais da UAB de Araraquara, junto com o Guilherme, com o Matheus, o Felipe e o Gustavo. E a nossa equipe, o nosso grupo se juntou pensando principalmente em retomar a dignidade, a honra, a ética e a prerrogativa do advogado, que está tão manchada, nós precisamos retomar tudo isso. E o nosso grupo se juntou primeiramente pensando nesse aspecto. De que forma? Com relação à ética, instruindo os advogados novos, proporcionando cursos para que eles possam ser instruídos, retomando comissões e conselhos de prerrogativas regionais, e para nós retomarmos a dignidade da nossa classe, da nossa profissão, não só junto aos advogados, junto às autoridades, mas principalmente junto à população. A nossa classe precisa e merece esse respeito e ser retomada essa dignidade. Para isso, nós pedimos o voto dos colegas na Chapa 2, Renovação e Tradição, para que isso possa acontecer. E agora, a palavra do Gustavo, o Gustavo da Silva Mizuraca. Meu nome é Gustavo da Silva Mizuraca, estou concorrendo ao cargo de secretário adjunto da Chapa 2, Renovação e Tradição, com Guilherme Leone para presidente. Estamos imbuídos em trabalhar pela autonomia e independência da subseção, para que possamos atuar sem intervenção de direitos alheios, no intuito de implantar liberdades decisórias de modo mais ágil. O doutor Guilherme Leone seria o candidato mais capacitado para assumir a presidência, vez que já participou de gestão anterior e conhece a fundo os problemas de nossa subseção. E fechando a Chapa, o Felipe Tramontano. Meu nome é Felipe Tramontano de Souza e faço parte da Chapa 2, Renovação e Tradição, no cargo de tesoureiro, concorrendo às eleições da 5ª Subseção de Araraquara. O Guilherme Leone é a pessoa mais preparada para exercer o cargo de presidente, uma pessoa jovem, competente e experiente. Já participou de outras diretorias e nós temos certeza que ele desempenhará um excelente trabalho. Nossas propostas podem ser encontradas no site renovaçãentradição.blogspot.com.br. Eu queria pedir licença para o Guilherme para colocar no programa Lineu Biazotti, médico cardiologista dos mais famosos, para poder dizer por que as mulheres sentem menos os sintomas do infarto. Isso já são dados que estão chegando a nós nos últimos anos e que nós estamos considerando muito importantes. Por exemplo, a anatomia da mulher é diferente do homem. A mulher tem artérias mais finas e artérias que obstruem com mais facilidades, junta placas de gordura com mais facilidade. A mulher tem também um coração que bate mais rápido, entendeu? A frequência cardíaca da mulher é maior que o homem. E a mulher tem um hormônio chamado estrogênio que atua, entendeu, de forma diferente, atuando inclusive no limiar da dor do paciente. A mulher suporta mais dor e a mulher não valoriza tanto a dor, entendeu, como o homem, porque o limiar da mulher é diferente, o limiar de dor da mulher é diferente. E dizem que esse hormônio estrogênio atua também no limiar da dor da mulher. Então, são fatores importantes que a gente leva em consideração toda vez que nós estamos analisando ou examinando uma paciente do sexo feminino, entendeu? Agora, no geral, os fatores que levam ao infarto, tanto no homem como na mulher, são os mesmos fatores. E todos eles, tanto no homem quanto na mulher, têm que ser considerados importantes. Eu já citei, vou repetir. História na família de infarto, entendeu? Se tem história na família de infarto, em pessoas mais jovens, até 50 anos, entendeu, na mulher e até 40 anos no homem, é importante. Se tem histórias de diabetes ou se o paciente é diabético, é importante. Se tem história de pressão alta ou o paciente é hipertenso, é importante. Se o nível de colesterol é elevado, é importante. Se é fumante, é importante. Se é obeso, é importante. Se não faz atividade física, é importante. Se é um indivíduo estressado, ansioso, é importante. Então, no geral, o que eu quero dizer é que tanto o homem tem que ser considerado, entendeu, e analisado, examinado. Mas a mulher pode ter um sintoma diferente e, por ter sintoma diferente, não é diagnosticado com a mesma frequência com o homem. E, com isso, a mulher perde tempo em questão de tratamento. O que eu disse há pouco é importante atender, fazer o diagnóstico precoce e tratar o mais depressa possível. Essa questão de doença silenciosa, que se comenta muito, é exatamente isso. Aquela paciente que pode ter um infarto sem dor nenhuma, mas pode também ter um infarto com sintomas que não são os sintomas que nós estamos acostumados, habitualmente, encontrar no dia a dia nos pacientes, principalmente os homens. Doutor, bom seria não ter infarto em nenhum gênero, nem feminino, nem masculino, e a gente viver com muita qualidade. Isso que seria importante. O Jornal de Araraquara, aqui da semana, ele tem as páginas incluídas no site e basta clicar o ícone edição impressa. Aí você tem todas as páginas. Mas, nesta edição, a matéria que repercutiu muito, muito, muito foi a referente ao hospital de Ribeirão Preto, que comprou a Benemede. O texto mostra a possibilidade de os clientes procurarem a Unimed. Aliás, isso ocorreu com aqueles que estavam na Santa Casa Saúde. A alienação da carteira Benemede, diz a matéria, poderia esclarecer alguns outros pontos fundamentais. Afinal, são milhares de clientes que gostariam de um volume maior de explicação, antes de anunciar a alienação pura e simples desta carteira de clientes. Retomando a história do advogado Guilherme Loria Leone. Guilherme, essa chapa vai ter muito trabalho em sendo eleita, é claro. Todos que estão aí, todos nós da chapa 2, nós sabemos o que temos à frente. O que significa conforto aos colegas? Colégio, hoje, nós temos aí, nos fóruns, em geral, nós temos uma sala para o advogado. Em frente ao fórum estadual, nós temos a Casa 2, que dá todo o suporte ali para que o advogado possa ter um atendimento com o cliente. Mas, dentro dos fóruns, nós temos salas que são utilizadas e devem ser utilizadas de um modo mais emergencial. Ser uma cópia de um processo, analisar um processo, enfim. O conforto, o que é? Melhorar essas instalações, buscar do Poder Judiciário, porque é um pedido legítimo, sem que seja para beneficiar o advogado. Não é benefício, é um pedido legítimo que a classe tem a fazer. Estando dentro, então, das possibilidades do Poder Judiciário, creio que eles têm condições de nos ouvir e aceitar ali nossas propostas. Então, o que é o conforto? Melhorar o espaço, buscar aí computadores que nós temos já em Araraquara. Já existem computadores, alguns não estão instalados por falta de espaço, segundo obtivemos a informação. Então, é buscar um espaço nesse sentido, retomar o café, que tanto se diz, que realmente o café ajuda, às vezes, no dia a dia, na correria da profissão. Enfim, são situações como essas. Hoje, nós temos o Fórum Estadual, que foi reformado, foi ampliado. Então, assim, é um prédio que é do Estado e vai ficar ali por bastante tempo. Não há possibilidade de nós mudarmos isso para um outro lugar, imagino eu. O Ministério Público também construiu, melhor, foi construído ali um imóvel destinado específico para as necessidades do Ministério Público, que nós temos a Casa 2 em frente. Então, nós temos que adequar, buscar dos colegas as necessidades, né? De início são essas, né? Mas buscarmos aí uma melhor atuação para os colegas aí, tanto os daqui, Polésio, quanto os que vêm de fora. Eu gostaria de questionar a respeito dos procedimentos advocatícios. Bom, a Defensoria Pública é um órgão criado e um cargo criado aí recentemente, né? Não há muito tempo nesse sentido. Os defensores exercem um brilhante papel aí na função social, né? De atender as pessoas necessitadas. Isso é de extrema importância. Isso é básico da Constituição Federal. O acesso a todos, né? Por conta de ser aí um Estado muito grande, necessitou aí manter o convênio da OAB, que já existia com a Procuradoria do Estado, que era quem geria essa atividade. O que nós temos visto, né? Que, às vezes, as nomeações, elas não são feitas de modo adequado, no sentido que existe uma demora, enquanto um advogado, entre uma causa e outra a ser nomeado. Talvez porque existam poucos advogados inscritos. Também a questão dos honorários estão realmente defasados. Então, o que nós temos a fazer? O que nós vamos fazer se nós ingressarmos lá? Nós vamos exigir cobrar, junto também com a seccional, é uma melhoria nessa tabela de honorários. Hoje, se exigir, ou melhor, oferecer um serviço para que quem atue nele não seja bem remunerado, nós teremos uma defasagem no atendimento à população. Isso não pode ficar nessas condições. Precisamos melhorar isso daí. Guilherme, só um minutinho. O relator especial que analisa os gastos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas de 2011, o nosso deputado, deputado da região central, Roberto Massafera, ele, enquanto relator, aprovou esse relatório de despesas dessa entidade que teve como conselheiro, recentemente, na cadeira, Dimas Ramalho, outra figura, outro agente público da nossa região. O Roberto Massafera cobrou, em seu parecer, maior agilidade do TCE na remessa de processos à Assembleia Legislativa. Mesmo porque, através deste parecer do Tribunal de Contas, inicia-se sempre, invariavelmente, um processo legislativo. No Colégio Progresso, o estudo é levado a sério, embora conhecimento, em alguns casos, é conseguido, é amealiado, através de atividades lúdicas. O pessoal do Fundamental 2 e Ensino Médio bolou um sarau com extraordinária participação. Uma beleza! Estamos com as inscrições abertas para a educação infantil, a partir de um ano e meio. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Nós gostaríamos de convidar todos os pais que querem que seus filhos façam parte desta história de sucesso do Colégio Progresso, que venha nos visitar, venha conhecer o nosso trabalho e faça a inscrição do seu filho. Você fará parte da grande família Progresso. Merece destaque a energia que circula neste tradicional estabelecimento de Aralacuara. Professores, funcionários e alunos convivem com um alto astral naquela casa, impulsionado com muita afetividade pela diretora Liliana Serafim. E coordenadores a Sandra Férez e Fábio Andrade. Uma família que, efetivamente, trabalha unida, com fé, no amanhã. A noidade dos advogados. A saudade de líderes de América Brasileira. Dentro de meio minuto, inclusive com a assinatura do Guilherme no nosso quadro de história. As pessoas fazem história.